Olá, amigo internauta, eu sou Portela, o repórter. Estou chegando, primeira edição, na verdade, do meu vídeo-blog. Eu sou blogueiro no município de Colombo e tenho por hábito sempre tratar dos assuntos, principalmente do município, através da escrita. E dessa vez decidi fazer uma mudança, que é adotar o vídeo como forma de me manifestar e de trazer as informações. Muito bem, Portela ou repórter? Portela é meu nome, repórter é um adjetivo profissional que eu adotei. Por quê? Eu considero todos aqueles que trazem a notícia, que trazem as informações como repórteres. E comigo não é diferente. Primeiro que sou da comunicação, sou jornalista, tenho uma larga experiência, mais de 15 anos na comunicação. Comecei em rádio, passei por TV, jornal, que me dá condição de me intitular o repórter. E assim sendo, estou estreando hoje esse meu vídeo-blog, me apresentando inicialmente, e dizer que o objetivo desse meu trabalho é trazer sempre os destaques, aquilo que foi de interesse da população, principalmente do cidadão colombense, do internauta. Falaram dos assuntos que foram destaques, principalmente na web, na internet, aquilo que foi destaque tanto positivo quanto negativo da cidade de Colômbia. Também do estado do Paraná, do Brasil, aquela informação que nós acharmos interessante. Convido você a acompanhar outras edições que virão a seguir. E cada edição será pro cara aí fazer isso de forma bem rápida, bem curta, pra que seja bem sintetizado o assunto e que possa também não ficar cansativo, né? Porque você possa acompanhar o meu trabalho. Então quero primeiramente agradecer aquelas pessoas que já me acompanham. Eu tenho hoje 3 mil pessoas que me acompanham no Facebook, tenho 700 pessoas que acompanham-me na minha fanpage, lá no Facebook, que é Portelo Repórter destacando Colombo. Estou sempre colocando ali as minhas opiniões, dando minhas ideias, mesmo indo de encontro a outras. Quero ser respeitado, como também respeito a opinião de todo mundo. Acho que não precisa ninguém se agredir pra chegar a um consenso das opiniões. Então, mais uma vez, convido você a assistir os meus outros vídeos que procurarei fazer da forma mais rápida possível. Tá certo, gente? Tá convidado? Espero ter a sua companhia nos outros vídeos. Valeu, obrigado.